Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos. Sejam bem-vindos a mais um Spoiler X, o seu programa de spoilers de X-Men. E hoje eu trago um Gibi só, X of Swords Status, de Jonathan Hickman, Tini Howard, Pepe Lahazi e Mahmoud Azrar. E eu sei que é Ten of Swords, mas eu falei X, porque eu errei, mas é Ten of Swords. E este Gibi é só um Gibi, porque ele é o meio da saga, ele é literalmente o meio da saga. E nós temos os espadachins de cacoa sendo levados para Waterworld... Não era para ser 10, gente? Tem 9 aqui. Então nós vamos ver o lado de Araco, que não fez aquele círculo bonitinho, mas sim com corpos, porque eles são maus. Tá, nós já conhecemos Aniquilação, o Convocador, o Branquinho, Morte, Guerra e Fome. Tá, sim. Aí conhecemos o Raiz Vermelha, que é o Cífia deles, que conversa com Araco. Eu gostei muito do visual dele. Pog Ur Pog, que é um dinossauro com vários bestos. Sério, eu adoro como o Rickman gosta de quest personagens diferentes. Bay, que é uma guerreira formidável. E para o Espada Branca, da Espiral de Marfim em Ameth, eles precisam ir com bandeiras brancas e negociar, porque senão ele vai matar eles. E quem ele mata, ele guarda a alma na espada. E eu tenho que destacar que o Cable. Ganhou a carta O Tolo. E isso vai fazer muita diferença no final, quando ele perceber que ele tem duas espadas. Sim, aquela edição do gibi dele, da estação espada, não foi à toa. E aí Saturnina ajuda o Apocalipse a ver que Aniquilação, na verdade, é a sua esposa Gênesis. Sim, a Máscara tomou conta dela. Ela derrotou a Aniquilação, usou a Máscara e aí a Máscara a dominou. Parecia inofensivo, mas te dominou. É um gibi muito legal, porque eu gosto de como o Jonathan Rickman cria novas mitologias. Que nem quando ele fez a saga infinito dos Vingadores. E aí ele trouxe uns asséclas do Thanos, que nunca tinha tido muitos asséclas. E isso deu tão certo que eles apareceram no filme Guerra Infinita depois. Então, as ideias deles são bem legais. Eu espero que eu tenha a possibilidade de ver Raiz Vermelha, Pogur Pog e os outros também em filmes. No próximo programa, nós vamos para a parte das batalhas. Aí o bicho pega. E tem um pouquinho de conversa e tem um jantar. Jantar? Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço, em nome das pessoas que o fizeram, que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário. Para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assina o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho